Então, vamos colocar em votação a matéria. Em votação, o relatório favorável à proposta nos termos da emenda substitutiva que apresenta e contrário à emenda nº 2. Os senhores senadores e senhoras senadoras que eu aprovo... Sr. Presidente, não seria votada a solicitação do líder do PT? Eu queria falar sobre isso. A solicitação do senador Humberto não chegou à mesa e ela tem que ser formalizada. Eu queria, Sr. Presidente, se me permite falar sobre isso, antes do senador Humberto sair. Nós conversamos a respeito. Nós estamos entendendo, temos uma posição clara aqui a respeito da matéria. Externamos isso desde o início dos debates. Achamos que tem mérito na reivindicação, mas discordamos da forma como está sendo encaminhada pela repercussão que ela traz ao país e vai trazer, com certeza, a outras categorias. Mas conversamos aqui com o senador Humberto e me parece que há uma tendência muito grande dessa comissão em querer aprovar a matéria hoje. Então, nós não vamos subscrever, eu não vou subscrever o requerimento do senador Humberto para adiamento. Nós vamos votar, nós vamos demarcar a nossa posição aqui. Penso que, assim como há um entendimento de votar a matéria aqui, há também dúvidas sobre o conteúdo e a forma dessa matéria. Vários senadores se posicionaram nesse sentido, inclusive dizendo que podem rever os seus votos no plenário da Casa, no processo de discussão. E penso que nós temos que aprofundar essa discussão. Se é verdade que nós temos que construir uma alternativa e uma solução para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, estou de acordo com isso, nós não podemos fazer com que essa alternativa construída acabe implicando em problemas e situações que depois nós não vamos poder responder à altura para outras categorias e outras situações que impactem junto ao funcionalismo público. Então, queria dizer que nós não vamos subscrever o requerimento. Vossa Excelência vai colocar em votação a matéria. A posição nossa é contrária a essa matéria. Quero deixar aqui registrado. Embora penso que, no decorrer dos debates, nós possamos encontrar uma alternativa ao que está sendo proposto hoje aqui, para que a gente possa corrigir essa situação da carreira do Poder Judiciário e do Ministério Público, sem afetar outras situações. Obrigado, senadora Gleis. E em votação à matéria, os senhores senadores e senhoras senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários do senador Eduardo Suplicy, senadora Gleis, senador Armando Monteiro, senador Aluísio Nunes Ferreira. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta nos termos da emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e contrário à emenda número 2. A matéria vai ao plenário.